E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, sextou e com notícia boa porque o tempo vai melhorar em São Paulo O estado sofre aí a instabilidade ainda no litoral por causa dos efeitos do que vem do mar em direção ao continente São ventos que trazem algumas nuvens além de umidade e pode chover na Serra do Mar em algumas praias Mas o tempo melhora durante o dia, vai ter períodos de sol, mas logo aí com nuvens outra vez Vai melhorar bastante no sábado e no domingo com o sol aparecendo durante mais horas do dia e elevando a temperatura Friozinho nesta sexta-feira, 22 graus de máxima no litoral, na capital melhor do que em todas as praias com 23 graus E no interior 26 a 28 graus Fim de semana chega a mais de 30 já no interior do estado No litoral 24, 25 no sábado com tempo de sol Tempo de sol mais forte no domingo com 28 graus nas praias paulistas Vem calor por aí, um fim de semana aproveitável Grande abraço a todos Vem calor por aí, um fim de semana Vem calor por aí, um fim de semana